Música Olha gente, a gente tem uma pintura do Renascimento O Nascimento dos Péritos, por Sandra Botticelli O Renascimento? O que foi isso mesmo? Eu não estou lembrando O Renascimento é um movimento cultural E um período de história europeia Que escala o final da Idade Média E o início da Idade Moderna Não adianta É isso mesmo, Nath Ai mesmo, agora eu também Ai gente, essa aqui também é uma pintura do Renascimento, não é? Olha, Julia, esse quadro é igual que essa foto É sim, Mari Esse quadro é uma época em que a pessoa que ela existia, que tinha lá no Gênesis E foi pintado para o Michelangelo É verdade, essa pintura marca o encontro do homem com Deus e foi marco no Renascimento Gente, eu não estou aqui pensando O que que levou o Renascimento? O Renascimento foi produzido de transformações ocorridas na Europa a partir da Baixa Idade Média Como o surgimento de novos modos de produção e relações de trabalho Novas e importantes rotas comerciais e fortalecimento do comércio Os homens do Renascimento acreditavam ser o centro do universo Expondo sua própria personalidade ao mundo que o circulava Procurando leis de equilíbrio e de harmonia para imitá-la na vida e na arte O centro do universo? É, o antropocentrismo, uma característica do Renascimento O homem renascentista investava-se ao centro do universo Criando uma composição antropocentrismo medieval Ah, entendi, essa concepção passou a uma cultura cultural do passado, não foi? Exatamente, houve um confronto dos valores cristãos medievais representados pelo teocentrismo E os valores humanos do antropocentrismo renascentista Mas essa frase é uma característica, né? Não! Aqui diz que o Renascimento tem várias outras características Como a revalorização da cultura verígica romana e o universalismo Que diz que o homem deve desenvolver todas as áreas do seu caminho Outra coisa importante é a divisão do Renascimento em três fases 300, 400 e 500 É mesmo, o 300 ocorreu durante o século XIV, predominantemente na Itália Características importantes dessa fase foram o rompimento com a hierarquia da cultura medieval A valorização do individualismo e dos detalhes humanos No 4ºC, o Renascimento atingiu seu alto durante o século XV Vários dos grandes nomes renascentistas atuaram nessa fase Como o Michelão Nessa fase, houve grande inspiração na cultura greco-romana E a última fase é o CBC, que ocorreu durante o século XVI O movimento expande-se para outras partes da Europa Com grande destaque para a escrita No fim do século, o Renascimento começa a perder poder Devido principalmente à contrarreforma O Renascimento não foi um movimento somente artístico Mas também foi um movimento científico literário É mesmo, Galileu Galileu fez grandes suportes sobre o nosso sistema solar E Isaac Newton aperfeiçoou o estudo da matemática e leis gravitacionais É, e grandes humanistas como Thomas Moret, William Chase e Nicola Machia Bell Apareceram por toda a Europa e derrubou como a literária O Renascimento foi um fenômeno histórico que fez reviver valores Criar outros novos e trazer o despertar de novos nomes na literatura E na arte e na ciência A sociedade da época aproveitou muito da cultura renascentista E claro que nós também podemos aproveitar Foi o Renascimento, sem dúvidas, o alvorecer da Idade Moderna O Renascimento, sem dúvidas, o alvorecer da Idade Moderna O Renascimento, sem dúvidas, o alvorecer da Idade Moderna